ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais um vídeo para vocês aqui em nosso canal Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado seu like Todo mundo que tem ativado o sininho aí, muito obrigado Por vocês fazerem parte do nosso canal, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada através de gravação de áudio e gravação de vídeo no mesmo dia Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Pessoal, entre no nosso site aí, nosso site também está na descrição do vídeo Lá nós temos dicas de banhos, dicas de simpatias Vale muito a pena você conhecer o nosso site O nosso tema de hoje é Surpresa da espiritualidade para a sua vida Vamos ver tudo o que a espiritualidade tem para trazer para a sua vida, tá pessoal? Então você vai mentalizar a sua vida Vai mentalizar o momento que você está passando E vamos ver tudo o que a espiritualidade tem para você Mentaliza a sua vida, traz a sua energia para esse momento aqui, nesse canal Opção 1, Dora Maria Padilha Opção 2, Seu José Pelintra Opção 3, Pai Ogum Opção 4, Mãe Ansan Você vai fazer a sua escolha Com tranquilidade Vai colocar a sua energia Você pode escolher mais de um montinho sim Tá? E vamos descobrir agora o que a espiritualidade quer te dizer, pessoal Bom, não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido Tão extenso, tá bom? Vamos que vamos para quem escolheu a opção número 1 Dora Maria Padilha Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói para o Mundo Vamos ver aqui a opção número 1 Surpresas e recada da espiritualidade para a sua vida Mentaliza a sua vida aí, coloque a sua energia aqui E vamos ver o que a espiritualidade quer te dizer no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Quem está gostando do canal, deixe seu like, ative o sininho E compartilhe esse vídeo, pessoal Quando você compartilha, você está ajudando o canal a crescer O canal crescendo, quem ganha são vocês Vamos ver aqui, recado da espiritualidade para a sua vida Vamos ver o que vai ser falado Salve Dona Maria Padilha Pessoal da opção número 1 aqui O que a espiritualidade vem te dizendo nesse momento da sua vida Bom, Dora Maria Padilha traz o seguinte recado para você Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas Que estão sofrendo por alguma situação Estão tristes por alguma situação Aonde você está dando essa situação por perdida Ou você está imaginando que você está perdido em uma situação momentânea Aqui eu posso te falar Vem um sentido novo na sua vida, tá? Vem aí o momento de superação dos seus obstáculos Seja ele qual for A espiritualidade está dizendo aqui Que você vai superar momentaneamente Essa dificuldade que você está passando, tá? Muitos de vocês estavam num relacionamento desigual Aonde a pessoa não te dava valor Ou aonde a pessoa não te deu valor Então isso eu posso te garantir Que você vai ter realmente Um momento favorável para você superar esse problema Que está acontecendo no seu caminho aí Aqui eu posso te falar que Você não deve ficar triste A espiritualidade está dizendo para você Para você ter uma postura diferente Quando você mudar A forma que você está conduzindo essa situação A espiritualidade fala que você vai ter uma resposta melhor Dessa situação que você está sofrendo Por quê? Você vai ter notícia dessa pessoa Porque essa pessoa tem apego a você Essa pessoa não consegue te esquecer Essa pessoa sente saudade de você E vem em uma harmonia com essa pessoa Porém A espiritualidade fala que você tem que sair desse momento aí De tristeza Por quê? Essa pessoa que você quer Ela gosta de pessoas seguras Ninguém gosta, gente De ficar com uma pessoa Que tem Problemas emocionais Uma pessoa desestabilizada emocionalmente As pessoas hoje tendem a procurar pessoas seguras Pessoas que não se Deixam bater tanto em determinadas situações Porque você passando segurança para essa pessoa Essa pessoa vai sim Querer ficar com você Por quê? Porque todo mundo gosta de uma pessoa segura Uma pessoa segura para ter o lado Se você mudar essa postura A espiritualidade está dizendo Que você vai ter sucesso com essa pessoa aí Se você se transformar Você vai conseguir retomar essa relação Aí você vai viver alegrias e felicidade com essa pessoa Ou seja O recado aqui é bem claro Para a seguinte situação Se você quer uma pessoa Você tem que passar uma segurança Para essa pessoa Você tem que demonstrar Que você é uma pessoa equilibrada E capaz de dar a volta por cima de qualquer situação Pessoas desse montinho aqui Estão implorando a atenção da pessoa Estão implorando Demonstrando que está mal Você está fazendo realmente o caminho inverso Você está fazendo um caminho de humilhação Um caminho de se rastejar atrás de uma pessoa E a Dona Maria Padilha fala Que isso não vai te levar a lugar nenhum Você tem que mudar isso Entenda pessoal Não é que você pode mudar não A Dona Maria Padilha fala o seguinte Se você quer essa pessoa Você tem que mudar Ela está sendo muito, muito forte Em dizer isso Pare de se humilhar Se você quer essa pessoa Você tem que tomar uma postura diferente E a Maria Padilha fala para você o seguinte Se você mudar o seu jeito com essa pessoa E você não tiver resultado Você pode ter certeza Pode ter certeza do que eu estou te falando A espiritualidade está disposta para você Mas é impossível Porque ela te deseja E você também deseja ela Então a Maria Padilha fala o seguinte Eu vou te dar o que você deseja Desde o momento em que você mude A maneira que você está conduzindo as coisas Para você ter isso Simples Mudou Se colocou em primeiro lugar Essa pessoa vem de imediato atrás de você Te oferecendo amor Se comunicando E demonstrando Que não consegue ficar longe de você Por quê? Porque essa pessoa quer uma mudança na vida dela Essa pessoa quer te ver diferente Essa pessoa quer ver você De uma forma diferente Você mudou Virou essa chave Vem momentos melhores na sua vida Vem momentos favoráveis Para você conquistar tudo aquilo que você quer Felicidade Êxito Porque você vai passar confiança para essa pessoa Se você passar confiança Passar segurança Estabilidade Você vai ter essa pessoa aí Aí vem um compromisso na sua vida E a Maria Padilha Ela fala para você o seguinte Não é só Na área do amor também não Esse problema Essa insegurança sua também É na área Financeira Na área de estabilidade emocional A sua mente atrapalha você Nas duas situações aí Recado da Dona Maria Padilha Para você, tá gente? Desculpa se você não gostou de ouvir Mas eu não posso mentir Deixe o seu nome Em nome das pessoas que você ama Coloque seus pedidos Para que a Dona Maria Padilha Abençoe a sua vida Abre os seus caminhos Te dê uma base Para você realmente Conseguir fazer as mudanças Na sua vida Que são necessárias Eu acredito na sua capacidade Espero que você também acredite Pare de ter pena de você mesmo E logo logo Você vai dar a volta por cima Que você merece Se você veio nesse vídeo aqui Não foi por acaso, tá gente? Nada é por acaso A espiritualidade trabalha De formas que a gente não entende Entendeu? Tem alguma coisa Para você hoje no canal Tem alguma mensagem Para você mudar a sua vida Bom, quero lembrar vocês Se não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Não tem problema nenhum Os outros montinhos Muitas vezes completam O recado do primeiro Do segundo E assim por diante Tá bom? Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Você já sabe O WhatsApp está na tela Do vídeo aí, tá? As respostas são Via gravação de áudio Ou gravação de vídeos, tá? São dadas no mesmo dia E também temos O nosso site Onde tem dicas de banho Onde tem dicas de simpatias, tá? O site é IgorSilva.com.br Está na descrição do vídeo Deixa eu beber um pouquinho de água Pessoal Vamos agora Com a opção número 2 Senhor José Pilintra Vamos ver agora Qual é a mensagem Que o senhor José Vem trazer pra você A espiritualidade Quer falar com você Você quer ouvir? Se você quer ouvir Você está no lugar certo Eu acredito na mudança Na sua vida Eu acredito na Na sua volta por cima Gente Eu sinceramente Eu acredito Salve senhor José Pilintra Vamos ver aqui Com o seu Zé O que que a espiritualidade Quer dizer Pra você Nesse momento Canal Enigma do Oriente Pessoal É o canal da coruja Vamos ver O que que a espiritualidade Quer te dizer Salve o seu Zé Aqui fala de relacionamento Também Seu Zé Fala o seguinte Pessoal O senhor José Pilintra Hoje Vem falar pra você Da seguinte maneira Sete de copas Seu Zé Fala pra você Não ter dúvidas Tá Pra você Ter certeza Do que você quer Porque vem envolvimento Emocional aí Tá Na sua vida Muitos de vocês Que escolheram esse montinho Gostam de duas pessoas Ou já estão Tendo que escolher Entre duas pessoas Ou você tem uma pessoa Que vai ter que fazer Uma escolha Entre você E mais alguém Mas aqui é falar Do seguinte Tá Seu Zé Manda te dizer Que Vem um momento aí Tá Vem um momento Que você vai ter Muitas opções Na sua vida aí Escolhas Mas você terá que fazer Pra maioria das energias Tá Rainha de espada A rainha de espada Fala Pra você realmente Prestar muita atenção Que a sua vida Vem em sentido novo Na sua vida Agora Você vai começar A entender Porque muitas coisas Vão dar o certo Na sua vida Vem um momento De clareza Onde você vai começar A concretizar Tudo que é seu Por direito A espiritualidade Falando Tá Que quem saiu Da sua vida Falou que não voltaria Vai voltar Pra você Só que agora Você vai também Entrar numa etapa Onde você está Mais atrativa Mais atrativa E vem novas pessoas Nos seus caminhos Tá Pra muitos Você já tá conhecendo Alguém Por isso que essa pessoa Vai voltar Vai perturbar A tua mente Entendeu Mas eu vejo aqui Sim Você conseguindo Tudo aquilo Que você desejava Na área do amor Essa pessoa Te procurando novamente Essa pessoa Com ciúme de você Porque você parou De correr atrás Ou você decidiu Viver sua vida E agora Essa pessoa te quer Ela vai te mandar Uma mensagem Ela vai começar A querer Ficar atrás de você Pra ver Qual vai ser A sua reação Aqui Cavaleiro de espada É alguém do passado E o cavaleiro de copas É alguém novo Olha que doideira Duas pessoas É no seu caminho A pessoa nova Chega nos seus caminhos Se comunicando Iniciando Pra você Iniciando por você Um momento Onde essa pessoa Vem Querendo te seduzir Demonstrar amor Demonstrar carinho Essa pessoa aqui Pra algumas Também pode ser Alguém que você Já conhece Mas nunca ficou Ou já deu uma ficadinha São duas pessoas Diferentes Uma pessoa nova Vem ofertando O amor dela Pra você Vem querendo Realmente Se declarar Pra você Demonstrar sentimentos E demonstrar Uma paixão Muitos de vocês Estão conhecendo Uma outra pessoa Você vai ter Que se decidir Sete de espadas O que eu quero dizer Com a carta Sete de espadas Chegou um momento Onde você vai ter Que equilibrar Vai ter que equilibrar As coisas Você tendo que escolher Entre duas pessoas E preste bem atenção Chegou um momento Onde você Que vai dar as cartas Muitos de vocês Estão planejando Uma situação Aqui é falado Que o que você Está planejando Realmente Está perto De acontecer Você planejava Viver um relacionamento Ou planeja Viver um relacionamento Seja com alguém No passado Ou com alguém No futuro Aqui diz Que você vai Estar Até Gente Até o final do ano Você vai estar No relacionamento Aí Aqui é certo Ou vai ser Uma reconciliação Se você quiser Ou vai ser Um novo amor Uma amizade Que está virando amor E você Que vai adaptar A sua situação Mas o mais importante Sinceramente É que você Não vai ficar sozinho O resto O resto não importa Aqui vem muito beijo na boca Vem muito carinho Vem muito amor Vem uma complementação Total Na sua área amorosa Então prepara a sua boca aí Que tu vai beijar muito Vem relacionamento Aqui Na carta Seis de copas Eu posso falar pra você Que chegou o momento Da sua felicidade Chegou o momento Agora Onde sua vida amorosa Vai entrar numa harmonia Total Aqui é êxito Da felicidade O senhor José Pimenta Está aqui Trazendo essa energia Maravilhosa aí De quem falou Quem saiu Batendo a porta Falou que não voltava Vai voltar Você estava se sentindo Incapaz De ter um grande amor Nada dava certo Novo amor chegou E relacionamento Tá Aqui gente Fica com o seu coração aberto Que você vai viver Um grande amor aí Tá Chegou o seu momento De ser feliz Não pense duas vezes Agradeça O senhor José Pelintra Por trazer essa mensagem Pra você Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Temos uma promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela Do vídeo aí As respostas São dadas No mesmo dia Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Pra corrente de oração Nome das pessoas Que você ama Dos seus objetivos Peço Que você quiser Que seu Zé Está aqui Gratidão a todos vocês Ô felicidade total Dois amores Gente Eita Eu querendo um só E vocês estão com dois Canal Enigma do Oriente Vamos agora Com o senhor Ogum Gente Mentaliza a sua vida Mentaliza Para que você possa ter Realmente aquele recado Que vai tocar No seu coração Se você está aqui Não é por acaso A espiritualidade Quer falar com você Vamos ver agora A opção número 3 Do nosso querido Ogum Tá Vamos ver com o pai Ogum Aqui Revelações Da espiritualidade Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver Qual é a revelação Da espiritualidade Para a sua vida O que o pai Ogum Traz para você Nesse dia de hoje Salve Pai Ogum Patacuri Pai Ogum A espiritualidade Quer falar com você Pai Ogum E meu pai Pessoal Preste atenção aqui Pai Ogum Manda te dizer O seguinte Preste atenção No que vai ser falado Agora Pai Ogum Fala que as coisas Estão no caminho certo O que você deseja Você vai conseguir Você vai ter sucesso Para conquistar Uma coisa Que você quer Que vai te trazer Vitórias E vá A conquista É rápida Tá A movimentação É rápida Vai ser favorável Para você ter Uma notícia Aí Tá Bem rápida Muitos de vocês Muitos de vocês Na carta Roda da Fortuna Fala Que as coisas Não estavam Muito boa Só que agora A roda Tá girando Agora chegou O seu momento De você Concretizar A sua felicidade Aqui vem Aqui vem o sonho Que você vai realizar Agora Nos próximos dias Tá Pai Ogum Fala Que no máximo Em dois meses Um mês Aí Você vai estar realizando Um sonho Que vai te trazer Muita felicidade É uma coisa Que você deseja Há muito tempo E você vai ter sucesso Para realizar Aqui Aqui Pai Ogum Fala Você foi uma pessoa Honesta Sempre agiu Com honestidade Por isso Meu filho Eu estou trazendo O seu sonho Para você Alguns de vocês Se trata de coisas materiais Pode ser uma casa Um carro Uma viagem Passar no concurso Público Algum sonho Será realizado Aqui em poucos dias Você vai ter vitórias Aí Chegou o seu momento Pai Ogum Só fala Para você Não falar nada Para ninguém ainda Espera acontecer Está bem próximo De acontecer Você vai colher Isso por merecimento Você merece Colher Esse sonho Que você tanto quer Pode ser uma família Depende Aí você adapte A sua situação Aqui fala Que é um sonho Uma coisa Que você vem planejando Já há um tempo E agora O universo Realmente Abriu as portas Tá Deus autorizou E será colocado Em prática Você vai realizar Um sonho Em poucos dias Volte no canal Para dizer Tá gente Vamos dar continuidade Aqui Bom Dando a continuidade No que foi Falado para vocês Aqui chegou O momento Para você Tomar atitude Na sua vida Corra atrás Do que você quer E você assim Terá resultado Aqui fala Que a espiritualidade Está trazendo Para você Alguma coisa Relacionada Gente Aqui Preste atenção Tem alguma coisa Que está no seu Karma de vida Que você tem que fazer Nessa vida Ou viver nessa vida E agora Chegou o momento De você vivenciar Aquilo que é seu Por direito Você vai fazer Alguma coisa Relacionada A uma coisa Que está nos seus caminhos Que você já fez Em outra vida Ou você vai conhecer Alguém que já passou Na sua vida Não importa O que importa Aqui é que a movimentação Vai ser uma movimentação De sucesso Aonde você vai sim Ter uma mensagem Muito positiva Você vai conquistar Alguma coisa aqui Porque é seu Por direito Você que escolheu Esse montinho Aqui É como se você Tivesse Que viver Uma liderança Você aqui É uma pessoa Que nasceu Para ter uma liderança Você vai realizar Alguma coisa Aqui Muito rápido Gente Aqui Você vai ter Uma vitória Muito grande Em pouco tempo Tem alguma coisa Que você sonha Planeja Que você vai conseguir Agora Mas está batendo Na tua porta Isso Aqui Na carta da força Fala Pede só Para você Ser inteligente O que você quer Você vai conquistar Mas é um sonho Muito, muito bom É uma coisa Que você tem convicção Que é seu O que você merece Aqui eu falo Para você Sua vida Vai mudar Totalmente Após você ter Esse sonho Aí As de espadas Fala de vitórias Gente Sinceramente Eu nunca fiz Uma tiragem dessa Mas aqui Fala o seguinte Seu sonho Acontecer em poucos dias Confirmou as cartas De cima Não sei porquê Mas por intuição Eu abri até De uma forma Diferente as cartas E aqui fala Que Um desejo Seu Um sonho Vai ser realizado Agora Agora Tá Agora Mais tardar Dois meses Aí gente Acho que não chegaria A dois meses O pai algum Vem aqui Dizendo pra você Seu sonho Chegou Chegou a sua hora Aqui vem Na linha do karma Alguma coisa Que a espiritualidade Tá trazendo pra você Aqui pode ser Um ancestral Seu Seu mentor espiritual Pode ser Não sei te explicar Gente Mas a energia Tá muito forte aqui Eu vejo aqui É como se fosse Um juramento Que fizeram pra você Em outras vidas Você que tá arrepiado Nesse momento Essa energia É pra você Foi prometido Alguma coisa Pra você No passado E vai chegar Agora pra você No passado Que eu falo É em vidas passadas Tá A sua essência Nesse mundo Nesse momento Nessa passagem Sua pela terra Vai trazer pra você Agora os benefícios Você passou Em algum teste Que a espiritualidade Fez pra você E agora chegou O seu momento De colher Tá Vem sonhos Adapte suas situações A maturagem Para várias energias Gente Eu tô com uma vibração Muito forte aqui Você não tem noção Mas eu falo pra você A espiritualidade Te abraçando Realizando o seu sonho Deus tá olhando Por você aqui Aí pode ser Sonho em qualquer área Pode ser Você que quer um transplante Você que tá esperando O coração Você que tá esperando Não sei o que Adapte sua situação Seu sonho vai ser real Uma coisa que você Considerava impossível Ou bem distante De você Vai acontecer agora Em nome do meu pai Algum Meu pai Algum Tá trazendo essa mensagem Pra você aqui hoje Que a espiritualidade Abrace cada um E lembre-se De agradecer a Deus Gente Existe um Deus E ele tá aí contigo Bom Forte hein gente Deixa o seu nome Aqui na corrente de oração Coloca o nome da pessoa Que você ama Coloca os seus pedidos Para que pai algum Abençoe você Abençoe a sua vida E parabéns aí Pra vocês escolheram a opção Aqui número 3 Não duvide um instante Do que foi falado Pessoal Lembrando a vocês Da nossa promoção De eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp O WhatsApp está na tela Do vídeo aí Tá bom As respostas São dadas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Viva meu pai algum Gente, estou emocionado Até agora Muito louco Pessoal É a opção 4 Da minha mãe Yansan Também É Sim A Yansan na minha vida É tudo Não tem como também Falar É muito louco Vamos ver a revelação Da espiritualidade Para você Que escolheu a mãe Yansan Que a mãe Yansan Traga Como raio Como luz Como Aquilo que a sua mãe Yansan faz Ela muda tudo Em questão de segundos Que a Yansan tire você De qualquer problema De qualquer dificuldade De qualquer momento Que não seja legal Que a mãe Yansan Traga tudo de bom Para você São meus pedidos Revelações da mãe Yansan Aqui agora Para você Do número 4 Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Gente Vamos fazer o canal Crescer Hein Aí a live Vai começar Salve Mãe Yansan Reparei Oia Minha mãe O que que a mãe Yansan Vem te dizer aqui Como revelação De novo Dois cavalheiros Eita 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 Bom De cara Eu vou falar pra você Uma coisa que veio muito forte Aqui na mente Vou falar pra você De cara A mãe Yansan Pede pra você Parar de bobeira Pare de palhaçada Que o que é seu Vem na sua mão Só pra começar Vamos lá A mãe Yansan Manda te dizer o seguinte Chegou o momento Na sua vida Agora onde vai vir Uma notícia Meia esperada Que vai mudar tudo Vai vir Um reviravolta Na sua situação Aonde você vai começar A ter estabilidade E aqui Você com mais Clareza mental Pra poder dar um passo Importante na sua vida Aqui fala Que você gosta De uma pessoa Que essa pessoa Vai sim Ser sua Se você quiser Porém A mãe Yansan Manda te dizer também Que vem uma oportunidade Diferente Com uma pessoa nova Aí E aqui fala Que você pode agarrar Que vai valer muito a pena Uma pessoa desconhecida Que você vai conhecer Naturalmente E essa pessoa Vai trazer pra você Um real reconhecimento Vai te trazer Uma vitória Na área amorosa Muito forte Após uma conversa Franca com essa pessoa Você vai entender Que essa pessoa Vale muito a pena De você investir Pessoas que escolheram Esse ganchinho Podem estar realmente Nesse momento Conhecendo alguém Pode estar realmente Tendo momentos Com uma pessoa nova Ou fantasiando Momentos Com uma pessoa nova A mãe Yansan Fala que essa amizade Pode sim Dar um passo maior Essa pessoa Quer renovar a vida dela Assim como você Quer renovar a sua E vocês vão entrar Num período de harmonia Onde essa pessoa Vai retribuir a você O amor que você Tanto quer Aqui indica Início de relacionamento Também Essa pessoa Ofertando amor Pra você Essa pessoa Te tratando Realmente Como você merece Essa pessoa Vai se apaixonar Por você Vai trazer Uma grande mudança Nos seus caminhos E iniciar um relacionamento Tirando você Da tristeza Demonstrando pra você Que está apaixonada Ou apaixonada Por você Então o que a mãe Yansan Fala Sua vida amorosa Vai ter uma grande mudança É uma mudança Que vai fazer você Ver as coisas Com um ponto de vista Diferente Você vai ver realmente Seu valor E sua vida Vai passar por uma Grande realização pessoal Porém a pessoa do passado Vai tentar voltar pra você Mas a espiritualidade Fala pra você Que o novo É melhor do que o passado Mas é claro Que a escolha É quem vai fazer você Eu só sou o mensageiro Desses guias maravilhosos Que eu tanto amo Amanhã são Como sempre Como eu falei Rápido e objetivo Mandou esse recado pra você Emígna do Oriente E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti